Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho Olá amiguinhos, hoje eu estou aqui com as minhas filhinhas E eu vou fazer mamadeira super gostosa para elas A Mônica vai experimentar, a Iume, a Mandinha e também a minha Melzinha Oba, eu adoro quando tem receitinha de mamadeira, eu acho muito gostosa Eu também, eu fico satisfeita quando meu bucho está lotado E para nossa receitinha de hoje eu vou usar esse liquidificador aqui Mas se você não tiver em casa, não tem problema, pode misturar com uma colher Vou precisar também de um pouquinho de creme branco Esse creme pode ser creme de cabelo, creme de pele, creme de rosto Qualquer creme que a mamãe ou o papai deixe em você brincar E eu vou usar essa minha panela aqui, que é da Galinha Pintadinha Vou usar também corante alimentício, que é para dar corzinha E fazer o sabor na mamadeira das minhas babies Vou usar esse amarelo aqui para fazer a de abacaxi O rosa para fazer a de cereja Laranja, para fazer a de laranja E azul para fazer de blueberry As meninas vão adorar E eu vou usar também essas quatro mamadeirinhas super fofas Que são de ursinhos, olha que gracinha Ela é transparente com alguns detalhes Rosa A gente abre aqui e coloca aqui a mamadeirinha das meninas Hum, vai ficar super delícia essa receitinha E eu vou precisar também de um pouquinho de água Para poder bater o creme e misturar junto com corante Formando a nossa mamadeira super gostosa Vamos começar a nossa receitinha de hoje Eu vou começar colocando aguinha Agora eu vou colocar uma colher do nosso creme Uma colher bem cheia Eu acho que já vai ser o suficiente para fazer a mamadeira das minhas babies Cada mamadeirazinha eu vou usar uma colher de creme A primeira mamadeira eu vou fazer de blueberry Então eu vou usar o corante alimentício na cor azul Algumas gotinhas Pronto, já está bom A quantidade de gotinhas vai depender de quanto você quer que ela fique escura ou mais clara Agora é só bater Uau, olha só que está ficando uma cor super linda Um azul bem bonitinho Gira, gira, gira Ah, será que já está bom? Deixa eu ver Ah, sim, ela já está bastante cremosa A primeira mamadeira é de blueberry Vamos tirar aqui e despejar aqui o líquido Olha que fofinha que ficou Essa cor ficou super legal E ela está um cremosinho bem bonitinho Fácil de descer no caninho das babies Para não entupir A primeira mamadeira já está pronta E ficou muito linda essa cor de blueberry Agora vamos para a segunda mamadeira Segunda mamadeira das minhas meninas Um pouco de água Agora eu vou colocar uma colher de creme Bem cheinha A segunda mamadeira vai ser a de laranja Então eu vou usar esse cor anti-alimenta Isso aqui na cor laranja Vou colocar algumas gotinhas Pronto, já está bom Hum, essa cor também vai ficar super linda E as meninas vão adorar essa mamadeira Agora é só ligar E esperar Olha que cor linda Um laranja bem legal Para essa mamadeira de laranja As meninas gostam de qualquer sabor aqui em casa Amiguinhos, não esqueçam de já deixar o seu like Porque é muito importante para a mamãe saber Se vocês gostam desse tipo de vídeo de comidinha Então já deixa bastante like Se você quiser ver muitos vídeos de comidinha Mais uma mamadeira super bonitinha De ursinho Vou colocar aqui toda a mamadeirinha Das meninas de laranja Hum, que delícia Olha que bonitinho, hein As meninas vão gostar E essa cor ficou super legal de laranjinha Agora vamos para a próxima mamadeira Mais uma mamadeira super gostosa Aguinha Uma colher bem cheinha de creme A próxima mamadeira vai ser de cereja Então vou usar o corante alimentício na cor rosa Algumas gotinhas já são suficientes Prontinho Essa cor também vai ficar linda Eu nem sei qual é a cor mais bonita Agora é só fechar E colocar para bater Uau Será que rosa vai ser a cor mais linda? Acho que já está super prontinho Vamos tirar daqui E mais uma mamadeira gostosa saindo De ursinho super fofa Essa aqui é toda rosinha Olha que cor mais linda que ficou Ficou um rosinha bem forte E ficou super lindo Ah, eu acho que agora Esse rosinha é o meu preferido, hein Se vocês de casa preferiram rosinha Já deixa o seu like aqui, hein Para a mamãe poder saber Prontinho Agora só falta mais um sabor de mamadeira E vamos para a última mamadeira Aguinha Uma colher super cheinha de creme E essa última mamadeira Vai ser de abacaxi Então eu vou usar o corante alimentício na cor amarelo Vou colocar um pouquinho do corante Opa, prontinho Já está bom E agora vamos bater para ver o resultado Dessa mamadeira super bonitinha Uau O amarelinho também é tão fofo Eu nem sei qual é a cor mais bonita Porque todas elas são lindas Vamos batendo Hum, eu acho que já está bom Deixa eu ver Se já está bom Hum, tá sim E a última mamadeira Vai ser a de abacaxi Hum, deixa eu ver Ah, olha que cor linda Adorei essa cor também Todas as cores ficaram lindas Eu nem sei qual é a cor mais bonita Agora é a hora das meninas experimentarem Mamadeiras super gostosas A primeira vai ser a Melzinha A Melzinha vai experimentar Essa aqui, ó De abacaxi Olha, Melzinha Sua mamadeira vai ser a de abacaxi Ah, tá bom, mamãe Eu adoro abacaxi Eu sei, por isso que eu escolhi essa pra você A abacaxi é muito refrescante, né mamãe? É sim, Mel E faz muito bem pra saúde Vamos beber Hum, bem pra saúde Hum, muito bem pra saúde Hum, hum, hum Que delícia, mamãe Hum, hum, hum Que delícia Hum, hum Mamãzinha Que foi, Melzinha? Você já está de barriga cheia? É isso, meu barrigão já encheu Tá bom Você bebeu quase tudinho Então agora deixa a sua irmã, Amandinha, vir Tá bom, Melzinha? Tá bom, mamãe Tá bom Amandinha, sua vez Não, pega aí, mãe Pega aí Que foi, Amanda? Mamãe, hoje eu quero ficar por último Quer? Quero, mamãe Hum Que marmota será que você está aprontando, hein, dona Amanda? Nenhuma marmota, mamãe Tá tudo certo Sei, então tá bom Então vai ser a vez da Yumi A Yumi vai experimentar de blueberry Olha que delícia, Yumi Ah, mamãe Eu adoro de blueberry, né? É, sim Vocês gostam de todas, vem Vamos beber tudinho, tá, Yumi? É, cara, mãe Bebo tudinho Hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum, hum Deixa a mamãe Mamãzinha Ô, Yumi Eu nem quero mais Vai deixar esse pouquinho? Eu vou, mamãe Que eu tô de barriga ceia Ah, tá bom É A Melzinha deixou esse pouquinho Você também deixou Hum, eu acho que eu já sei Qual é a marmota da Amandinha A Mônica vai experimentar Mamadeira de cereja Viu, Mônica A sua é de cereja Eu adoro, mamãe De cereja É muito refrescante É, sim Qualquer mamadeira de frutinha É super refrescante Bebe tudo, tá, Mônica? Tá bom, mamãe Não vou deixar Deixar Hum, guti, guti, guti Guti, 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 mamãe Hum, que gostoso, mamãe Hum, que gostoso, mamãe Hum, que gostoso, mamãe A mamadeira tá muito boa, mamãe Ah, eu sei, Mônica Bebe tudinho Mamãe Que foi, Mônica? Vai ganho seu Ah, entendi Você também deixou Um cadinho, né, Mônica? Eu não quero mais, mamãe Tá bom, Mônica Mas você tá me cheirando A marmota da Amandinha Então, agora é a sua vez, Amandinha Cala, mamãe Minha velha Eu fiquei pura Tu viu, mãe Como é que eu achou Boaginha Sei, eu acho que você tá querendo Beber o resto da mamadeira Das suas irmãs, né Não, mamãe Eu vou ficar satisfeita A chá com a minha Tá bom, Amandinha Vem E a Amandinha vai experimentar Mamadeira de laranja De laranja refrescante, né, mãe? É sim, Amandinha Ai, você vai gostar muito, Amandinha Eu vou, mamãe E vai dar pra lotar Seus dois estômagos? Bem, aí eu não tenho certeza, né, mamãe Só uma? Hum, mas eu sabia que tinha marmota, né? Não, mas tinha marmota Hum, que gostoso Vai devagar, Amandinha Eu tô devagar, mamãe Mas já tá quase acabando Ah, Amanda Mamãe, acabou muito rápido Não, de você que é zunhuda Não, mamãe, acabou muito rápido Mamãe Mamãe Celachim Por acaso Que eu podia tomar o restinho da mamadeira de celeza? Ah, dessa aqui, Amandinha É, mamãe, deixa Só dessa que você quer, né? Só, por encanto Só deixa, né? Tá bom, Amandinha Eu sabia que tinha marmota Vamos lá Bebe devagarzinho, hein? Hum, hum, hum Hum, o cheiro já é muito refeio Eu gosto de celeza Hum, hum, hum Hum, ai Acabou tão rápido, né, mamãe? Claro, Amandinha Só tinha um pouquinho Então E como só tinha um pouquinho Sei Você também quer tomar o restinho da mamadeira de abacaxi? É, mamãe Até que podia cheio, né? Tá bom, Amanda Aqui, ó O restinho da de abacaxi Hum, que maravilha Hoje eu tô me fartando Hum, 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 hum Hum, hum, hum Mas já é tão pouco Que acaba tão rápido, né, mamãe? É, Amandinha Acabou rápido, né? E agora? Ai, agora Assim, tá, que eu podia Você podia ir dormir, né? Porque tá com a barriga cheia Então eu podia, assim Não desperdiçar de blueberry Ah, Amandinha Mas só você mesmo, né? Tá bom A mamãe vai te dar de blueberry também Viu só, mamãe? Que felicidade Ninguém desperdiçou a mamadeira Tô vendo, Dona Amanda Vamos lá, então A de blueberry agora, né? Isso, mamãe Hum, hum De blueberry Hum, hum Que gostoso Hum, hum Hum, hum Ai, que delícia Agora você tá satisfeita, né, Amandinha? Toma, mãe Agora eu tô feliz Satisfeita Com meus dois buchos lotados Mas, ei Tem que ir ancharrapando fora do nosso vídeo Sem dar like Não pode não, que anjo Tem que dar like aqui, hein? E um beijo pra vocês, amiguinhos Ah, não esquece de compartilhar este vídeo Com todos os seus amiguinhos, hein? Um beijo Até o próximo vídeo Bonito Eu acho que eu vou mergulhar muito bem Vou fazer surf Ai, eu acho que eu vou ficar uma gachinha Ei, você aí, que ancha Você sabe o que eu vou me arrumar pra fazer hoje? É isso mesmo Eu vou dar um mergulho Ai, como eu adoro mergulhar Fazer nadar chão É muito bom Ei, o quê? Você não me conhece? Meu Deus do céu Ele não é minha quianja Se você não é minha quianja Se inscreve morrendo aqui no meu canal Só é minha quianja quem se inscreve no meu canal E também ativa o sininho E eu tenho também um outro canal legal Eu já vou contar pra vocês Ô, peraí Que eu vou falar com a mamãe Ai, mamãe Mamãe Vem me arrumar, mamãe Calma, Amandinha Não fique com pressa Hoje a Amandinha vai se arrumar com esse kit aqui Bem legal que eu comprei pra ela Que é da boneca Our Generation Que é uma bonequinha também bem bonitinha Eu acho que a Amanda vai ficar linda E esse kit tem várias coisas legais Então eu vou tirar tudo da caixa pra mostrar pra vocês Esse kit veio com esse maiôzinho Que é muito fofo Olha que gracinha Ele é laranja Verdinho aqui do lado Eu acho que vai ficar um pouco grande na Amandinha Mas dá pra usar assim mesmo Ele veio também com essa toalhinha aqui Pra depois que ela sair da água Ela poder se enxugar A toalhinha é branca Tem ondinhas amarelas Rosa e verde também Tem também essa toquinha aqui Pra ela não molhar o cabelo É só colocar na cabecinha Pra ela não molhar o cabelinho Na hora que ela entrar na água E olha que fofinho É uma prancha de surf Olha o golfinho aqui Bem bonitinho Do outro lado é toda verdinha E é muito fofa Além disso tem também Umas sandalinhas Pra ela quando sai da água Pra calçar Elas são cor de abóbora E eu acho que é um pouquinho maior Do que o pé da Amandinha Mas também não tem problema Veio também com esse óculos aqui Pra poder mergulhar lá no fundo Enxergar tudo É um óculos bem bonitinho E eu acho que vai ficar fashion E isso aqui Eu nunca tinha visto isso aqui Esse negocinho aqui É pra proteger o nariz Eu acho que é pra quando mergulhar Não entrar água no nariz Então coloca no nariz Assim Pra ele poder fechar Bem curioso e diferente, né? Então vamos lá Amandinha Pra sua transformação Vamos mamãe Vamos me transformar Atrás da cama Que eu tenho vergonha Olha que charme Essas sandalinhas coral Ela tem também Uma prancha de surf Já está com a toalhinha Preparada E aqui está ela Com sua toquinha amarela Óculos E isso aqui É pra fechar o nariz Pra quando ela mergulhar Ela não engolir água É, tá tudo muito bom assim Mas eu acho que Minha fada Ficou esquisita, né? Minha fada esquisita Eu comei um tapão do nariz Mas mesmo assim Eu vou churfar Mamãe, pode tirar Do meu nariz? Vou tirar, Amandinha Pronto Ai, que chufoco Mamãe, me dá a minha pancha Toma, Amandinha Ai, agora que eu tenho pancha Eu vou ser uma boneca Quer dizer Uma neném surfista Tchauzinho Ei, não vai rapor Não fala assim Não dá like não, hein? E já vai se inscrever No nosso canal novo Bebe a live, Amandinha Sua de longe Está aqui na descrição do vídeo E também nos comentários Tchauzinho Que eu vou nadando Suá Suá